E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo muito bacana, que é o Dripler. O que esse aplicativo faz? Ele reconhece o seu aparelho, o modelo do seu aparelho e te recomenda aplicativos e caso exista uma nova atualização para o seu aparelho, uma nova versão do Android ou alguma atualização para arrumar algum bug, sei lá, enfim, algo do tipo, ele te recomenda aqui. Como atualizações, vocês sabem, é bem difícil sair para aparelhos com Android, então normalmente ele te recomenda alguns aplicativos ou games. Eu achei sensacional, por exemplo, aqui ele está recomendando alguns games, aqui em cima está recomendando alguns aplicativos, vou selecionar aqui, e aqui ele explica o que são esses aplicativos, no caso aqui são launchers, são temas. Infelizmente o aplicativo está em inglês, mas eu acho que isso não é problema, é bem de boa. Aí você curtiu os aplicativos? Ah, eu gostei desse. Então você vem aqui e já tem aqui a opção para instalar, no caso aqui são vários launchers. Se eu vir aqui para o lado, ele recomenda outros aplicativos, aplicativos aqui para se comunicar com outras pessoas e tal, e tem a opção aqui também para instalar os aplicativos. Eu achei sensacional, é uma pena que não tem a versão em português, eu acredito que futuramente vá ter, se o aplicativo fizer mais sucesso que no Brasil, mas, mesmo assim, vale muito a pena. E tem aquela vantagem dele te avisar, caso haja alguma atualização para o seu aparelho. Ok? É isso. Qualquer dúvida, vocês comentam aí embaixo. E outra coisa, né, antes de acabar, o link para download do aplicativo vai estar na descrição também. Você clica, vai lá para a Google Play, ou procura pelo aplicativo aí na Google Play. Ok? Um grande abraço e valeu! E aí